Olá e sejam bem vindos ao primeiro episódio da série Não és Mulher, Não és Nada, uma série que promete o que Ana? Ramboia, surpresas e muita, mas muita, vergonha alheia. Muita e hoje eu decidi dar o ponto a pé de saída e desafiar a Ana para uma coisa que eu acho que ela vai gostar. Mas é o que? Não me posso dizer já. Mas é o que? É o que? É o que? É o que? Querem saber o que é? Então venham connosco, porque esta vez a Ana é mulher ou não é nada. Não sou nada, pá, não sou nada. Não sou, não sou, não sou, não vale a pena, eu não sou nada. Vamos tentar, vamos tentar. Ela é, ela vai conseguir. Vamos, vamos. Não és mulher, és mulher, acredita que és mulher. Karina, então o que é que hoje preparaste para nós aqui na aula? Então hoje vamos fazer o refrão do videoclipe do Jacin Bieber, sorry, ok? Vou-vos ensinar um bocadinho do refrão e espero que gostem. Vamos dançar dancehall. Vamos dançar o quê? Dancehall. What? É um estilo de dança tradicional jamaicano. 0 a 10, como é assim o Val, o grau de dificuldade? Está no 7. Bom, não é? Beijo aqui, então. Então, vamos começar com as pernas afastadas, ok? Este braço vai ficar aqui, este aqui fechado, mão fechada e este vai frente, frente, frente. A direita está sempre foiada e este sobe, sobe. Ana, estamos esperados para fazer agora a coreografia, depois deste ensaio? Nós estamos por meter uma coisa em nível tipo zero, nível base e isto está ao nível do Prima Valerina de Bolshoi. Nada antes, não, é sério, vamos incorporar a personagem, senta a jamaica que há em ti e dá-lhe, vamos fazer? Pá, não sou mulher, não sou nada, não sou a fazer esta porcaria. É isso, é isso, é isso. Vamos embora. Bora lá pessoal, bora. Bora lá pessoal, bora lá pessoal, bora lá pessoal, bora lá pessoal. Bora lá pessoal, bora lá pessoal, bora lá pessoal. I'm sorry, I know more that I let you down Is it too late to say I'm sorry now? I'll take every single piece of the blame if you want me to But you know that there is no innocent one in this game for two I'll go, I'll go, and then you go, you go out and spill the truth Can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down Is it too late to say I'm sorry now? I'm sorry Yeah, I know that I let you down Is it too late to say sorry now? Marta, minha deusa da dança sensual Não Como é que isto correu? Bem, 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 foi pela ousadia Pela sensualidade, pelo improviso e pelo teu amor ao Bieber E o empenho, o empenho, o suei, suei a carincola literalmente É verdade, e a Karina não tornou o trabalho nada fácil Fez uma coreografia que foi ali no ponto, por causa do videoclipe E eu acho que passaste no desafio Prova Superada Então se gostaram deste vídeo não se esqueçam de o avaliar, de dar um like e de o comentar Aqui em baixo, o que é que nós queremos nestes comentários Começam já a dar aí as vossas dicas de próximos desafios E do que é que vocês querem que eu e a Ana façamos nos próximos episódios Com calma, não é? Também não vamos embarcar em loucura Exato, com cuidadinho Desafio E não se esqueçam então de avaliar este vídeo e de dar um like e de subscrever os nossos canais Da Ana e o meu Voltamos em breve com mais Não és mulher, não és nada Até ao próximo vídeo, tchau Sejam bem-vindos a esta no... Bem-vindo Estou-te bem-vindo Estou-te bem-vindo